O Museu é uma instituição dedicada a buscar, conservar, estudar e expor objetos de interesse duradouro ou de valor artístico histórico. Estamos aqui para convidá-los à reinauguração do Espaço Cultural Casa do Poeta, que será no dia 30 de abril, às 14 horas. No domingo, haverá um culto, que será às 14 horas. Digo, domingo, dia 1º de maio de 2022. Oi, gente! Boa tarde! Nós estamos aqui no Espaço Cultural, o nosso museu. É! Araruama tem museu! Que legal! Olha, eu já cheguei aqui, já me encantei com uma coisa muito interessante que o nosso amigo poeta, Jomá, teve a ideia de fazer. Ele não destrói a natureza, ele preserva. Olha aí! Vou mostrar a entrada do Centro Cultural. É show! É muito show! Divirtam-se agora! Gente, é maravilhoso! Vamos entrar agora no Tônio do Tempo! Um sino de bronze! Que legal! Olha só o orelhão! Que legal, gente! Esse aqui é antigo! Assustou até as galinhas! Agora nós tomamos uma repartição aqui que é a biblioteca, a sala de leitura, que é muito legal! Viu como é que eu disse que é importante ler? Saber ler é muito importante! Olha só! Que legal! Fiquem com essas belas paisagens e venham pra cá, no dia 30, na reinauguração, no nosso espaço cultural! Muito legal! Dia 30, às 14 horas! Fiquem com essa bela paisagem! Olha só! Olha só! O pai da professora Izete já viajou com ela pra Minas, pra Três Pontas, com uma mala dessa! Olha aí, gente! Olha só que mala! Essa mala é com alça! Tem muita gente aí que é mala sem alça, mas essa aqui é mala com alça! Mala boa! E uma coleção de cartão de telefone! Muitos cartões! A seguir, cena dos próximos capítulos! Tá bom demais! Bye! Bye!